Olá, eu sou o Thiago Spikett e você está no Crass Conversa Oficial em mais um vídeo do HQ é o que há. Começamos mais um vídeo e hoje eu vou falar sobre qual tema escolher para a sua HQ. Bom, aqui em particular eu me refiro muito a produção autoral, ou seja, a pessoa ter a própria iniciativa de fazer o seu quadrinho. Seria meio que o quadrinho indie, eu já falei sobre esse termo, comparando quadrinhos com os games indie, ou seja, é uma pequena produtora, é um cara sozinho que vai fazer o seu projeto e vai tentar se distribuir por canais alternativos de veiculação. Primeira coisa que eu te recomendo é, pense em algo que tenha algum diferencial. Eu digo assim, não faça mais do mesmo, mais do que você já tem em tudo quanto é história por aí. Tem coisa do mercado mainstream que a gente já está saturado de ver, já está cansado. Por exemplo, história de super-herói. Um vilão quer dominar o mundo e o super-herói vai lá enfrentar... Sabe, né? Ou então é uma historinha de mangá que o menino, ele não consegue namorada, e aí de repente ele vai parar num lugar que tem um monte de menina, e ele tropeça e cai com a mão em cima do peito dela. Cara, não, 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 né? Ou faz um shoujo mangá que é igual a um zilhão de shoujos, né? Que a menina é tímida e não consegue se declarar pro cara que ela gosta. Sabe, gente, já deu esse tema aí, né? Já tem um monte de coisa de quadrinhos que são iguais a isso aí, né? Lembra que a gente está num nicho bem alternativo, né? Já são... Se comparar com o que vende no geral do mercado editorial, quadrinhos já é uma parcela minúscula, né? O independente, então, é o pedacinho do pedacinho, né? O subtreco do subtroço. Então, as pessoas que vão se interessar por algum quadrinho alternativo, independente, geralmente a proposta precisa chamar a atenção dela. É justamente porque ela já não está mais a fim de ver aquilo que ela está cansada de ver. Por isso é importante você pensar em algum diferencial. Mesmo que o plano de fundo pareça ser o velho clichê de sempre, alguma coisa lá é diferente, alguma coisa lá é peculiar. É uma história que dá aquele estado de, poxa, fiquei curioso, deixa eu ver sobre isso daí. É bem apegado aos games indie mesmo, né? O game indie, ah, ele não tem gráfico, não tem periodicidade para competir com grande produtora, então a gente tem que pensar em alguma coisa diferencial que vai cair no fator de diversão. Eu acho que é o mesmo pensamento aqui com os quadrinhos independentes. Então, saia do clichê. Não faça mais do mesmo. Pense em alguma coisa um pouquinho diferenciada para trabalhar em cima dela. E além disso, eu também recomendo que quando você pensar na sua história, além desse tema um pouco diferente, né, com algo peculiar, você elabore-a de uma maneira que seja um one-shot, ou vários one-shots, ou uma minissérie bem curtinha. Não faça uma história sem previsão de fim. Não pense que, ah, vou fazer 100 edições, você não vai dar conta. É muito pouco provável que você vai dar conta. Por que quadrinho americano, quadrinho japonês, ou seja lá for, eles são tipo novela, né, continua por infinitas edições? Porque lá você tem uma indústria de produção. É um estúdio, são várias pessoas trabalhando. Todo mês tem que estar na banca, tem que estar na livraria, tem que ser vendido. Aqui você vai fazer um projeto autoral seu, né. E quem consome esse tipo de produto já é um pouco mais seleto, né. Se o cara tiver que esperar oito meses pela próxima edição, você já perdeu esse leitor. Ele não vai ficar esperando. São pouquíssimos que aguardam. Eu falo por experiência própria. Faça one-shot, porque o cara vai saber que está comprando aquele trabalho. Em um fascículo está o começo, o meio e o fim, e ele já vai achar se gostou, se não gostou do seu trabalho como quadrinista. Ou então faça histórias curtas. Não é, ah, é, sei lá, uma minissérie de três edições. E já coloca na capa, um de três, dois de três, três de três. Porque aí o cara já sabe que, ó, chegando aqui, beleza, eu concluo. Muitas pessoas deixam de comprar um quadrinho de um autor independente, porque ele continua na próxima edição e não tem ainda a próxima edição. E se você fizer uma série, o quadrinho que sempre vai mais vender é o primeiro. Eu falo por experiência própria. Então, pense em one-shots ou minisséries bem curtinhas. Mas se for minissérie, já tenha em mente que o primeiro volume é o que mais vai vender. Ou outra coisa que você pode fazer também é bolar um universo e fazer vários one-shots com os mesmos personagens dentro desse mesmo universo. Então, se você lança três quadrinhos e o cara pegar o terceiro sem ler os dois que saíram antes, ele entende a história, beleza. Mas se ele ler as outras depois, ele vai ver que elas de alguma maneira se complementam. Mas não é indispensável ele ler as anteriores para entender a terceira. Ele não pegou uma novela no meio do caminho. Isso vai permitir que você venda os seus fascículos com mais facilidade e o leitor também vai se sentir mais estimulado a dar uma chance em conhecer e adquirir o seu trabalho. Certo? Então, é isso. Faça temáticas com algum diferencial. Não faça mais do mesmo. E dê preferência para histórias one-shot. Muito bem, então é isso. Se você gostou do vídeo, achou bacana, te ajudou, dá um joinha, adicione os favoritos, compartilhe nas redes sociais que você possui. E se não estiver inscrito no canal, se inscreva. Muito bem, então é isso aí. Estamos conversados. Por enquanto. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.